E aí pessoal, aqui quem fala o Arthur e o Abri, estamos aqui em mais um vídeo de Dark Deception. Agora no capítulo 2. Eu... Aumentei um pouco o som que eu fui ver o vídeo e ficou baixo. Se tiver alto demais, é... É... Precisa baixar. Oito mais pedaços. Preparado para o novo casamento. Eita. É porque eu sempre me assusto quando ele vai abrir um portal, hein? Isso é bom, né? Porque eu não vou morrer a quantidade de vezes que eu morro da outra. Eita. É um poder? Usa-o bem, e não me agradece. Nós vamos trabalhar isso depois. Ah! Opa, e é bom, hein? Gostei. Achei que ia ser complicado, é isso? Que eu já vi algumas pessoas ajudando. Achei que ia ser complicado. Por favor, troque com a roleta do mouse. Não apertando um ou dois. Vamos, garota bizarra. Mal, ele é minha... Você nunca sentiu falta dos seus dias na escola. Afinal, foi a última vez que você fez a cidade. Uma outra barra. Você sabe o que fazer. Eita! Foi um showzinho. É um teleporte, eu acho que é só uma. Se você tiver alguém de novo pra jogar, não diga os outros. Eu acho que é meio desbordoso. Mas você vai jogar tudo aqui, não é? Você pode compartilhar tudo comigo. Todos os seus segredos, todos os seus erros. Todos os seus pés. Isso é o que são os melhores amigos, certo? É, eu só não comei a água. Ah, é para o outro lado. É mais difícil que o outro. Tô bem aqui se eu vou morrer. Eu já vou morrer. Você está pronto ou não? Aqui eu venho! Tchau, tchau! Rai, ela teve a porta. Sempre que eu tomo uma música bizarra. Quando eu dou stand. Eu já tenho poder, assim, distante. Eu podia correr. Eu vou morrer. Ih, ela já faltou. Fecha. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ela corre muito rápido. Ih, acabou de viver lá. Corre. E você ultrapassa. Não ultrapassa, não. Você corre demais. Se eu corresse igual você e ia para a gente. Aita! Ela está ali! Eita! Era um segredo! Achei que fosse uma porta! Ah! Essas escadeirinhas são ruins! Pombeta, foi 181! Ela me viu! Aqui! Pomba, eu acho que... Aqui não tem tudo não! Tem um segredo! Aita, peda! Ah, ela está longe! Que bom! Isso é bom Isso é muito pesado Que sinistro O que? Não, não, não Vai, usa o poder Eita pelo Ah, era por isso que aquela porta não abria Eu lembro que aquela porta não abria Não, não, não Foram todos A barriga de regra ainda está ativa Deve haver mais em outra parte da escola Correta e encontre a próxima zona Eu não lembro disso Eita Eu não estou olhando o YouTube de Tóxicos Segredos É sério É porque eu achei que ali Como estava junto de Miser Ai que bom, vai ter um checkpoint Fechar a porta Peraí Peraí O que é aquilo? É o Malak Aquilo ali é o Malak É o Malak O que é aquilo? Deixa eu sair Ai, não, não, não Agora ferrou O que é aquilo que eu fiz com o lugar? Que criador É as suas vítimas A escola se tornou as suas filhas Olha só Eu sou a minha vítima dela Pronto ou não Aqui eu venho ó É um jogo interessante Vou pegar aquele Shard Que bizarro Consegui Eu só vi porque tinha um balader Eu vou te levar Vou te levar Ela teleportou bem onde eu tava Eu vou morrer Mas pelo menos tem checkpoint, né? Você é bem? Ah não, não, não Morri Me diz que tem checkpoint Ah, tem O do macaco eu não tinha Se você não, aqui eu venho! Ai, tu não pegou aqui o chá. Meu Deus, eu não consigo! Se você não, aqui eu venho! Isso. Eu já vou perder, essa coisa aqui é muito difícil. Ai, fecha! Não! Não! Por que? Não! Ela está ali! Não! 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 Eu acho que você está ok! Meu Deus, ela cai muito rápido! Não! Ah, ela teleportou para a minha frente. Não! Esse jogo é muito difícil. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou passar disso Ela ouve a gente abrir e fechando o porto Vou pegar um novo, pegar um shard Não, eu já peguei Eu vou morrer, estou com uma vida Vai, vai, vai Volte, ele abre Júlia Não, tu кли Eu já peguei Eu não te perdeste Se você não, aqui eu venho! Ah, não tem problema, ela tá atrás de mim! Eu não entendo esse barulhinho! Ai, eu tenho que abrir! Ah, está aí, eu trouxe um barriga! Eu tenho que abrir! Ai, que susto! Esses papéis voando! E ela teleportou! Não, não, não! Isso vai rápido demais! Isso vai rápido demais! Não, não, não! Fiquei! Eu já morri! Morri! Ai, eu vou voltar quando... Ai, consegui, consegui, consegui! Ai, eu morri mais sete vezes! Eita! Eita, pega os cober nele que nem os macacos! Eita... Eita lembra de mim! Eita, pega as pessoas! Ai, eu sou a aggregada! Ei, não, não tenho cuidado! Ainda! Enhora fica mal! Ai, eu mesmo que nãonelha! Sim... É isso... Ai, que bom que tem check-point. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Hade. Não dá pra pegar. Não, não é aqui. Cadê? Não! 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 Agatha só gosta de jogar um pouco rosto. Não! Será que isso aqui fica mais... o vídeo vai ficar mais longo que o do macaco? Não, não, não. Vou dar não. Eu vou dar não. E eu vou fazer mais dias, rápido. Deve mais rápido. Malux é aqui. Tente de ir. Tô fazendo tudo pra não chamar a Agatha. O que tem que fazer? A Agatha não vai mover. Tente de ir. Tente de ir de novo. Meu Deus, isso é muito difícil. Se eu cair naquele portalzinho, eu morro. Porque o Malak, ele é lento, mas a Agatha é rápida, e se eu ir no portal, eu ativa ela. Eita pega, tá aparecendo mais. Não, Malak, morri. Meu... É difícil. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você é morta. Agatha fechou a porta, na minha cara. Não, não, não. E aí, na hora que eu vou fugir... Eu sei E eu vou fazer a sua morte Eu vou morrer Vai ali Não Não Morreu Mas eu amo Ah Não Ah Eu cliquei na porta Eu vou ter que ver no Youtube depois Não Olha o filho E eu vou fazer a sua morte rápido Ah E aí Ah Ah Não Ah 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 Eu vou tentar! Ah, ah! No shark! Ué, não dá pra passar! Ué, não dá pra passar! É injusto! Não! É injusto! Não dá pra passar! Não dá pra passar! Olha! Olha! Não! Olha o que tem aqui! Tá, eu já entendi! Meu Deus, quanto que eu pensei no restart! Calma! Não! Não! Vê! Ah... Não me falo de novo! Vou voltar pra mim! Eu sei! Eu vou fazer a sua morte! Pronto! Deve mais rápido! Malak está aqui! Tente de novo! Vá! 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 Ai, meu Deus! Tá aparecendo cada vez mais! Vá! Vá! Malak! Ela botou passar demais! Não dava! Nossa! A Bircy chama de idiota! Nossa! Não! Também... Vou tentar fugir! Não, não! Desculpe! Eita pego! O outro lado! Já sei porque a água Tá daquele jeito Já perdi Bem, prefiro o Malak do que aquela garota A garota apareceu na frente e o Malak estava atrás O que eu ia fazer? Eu não entreguei I do And I'll make your death quick Move faster Malak's here Try to run I hope you choke Não, tá bom Não, não tinha jeito No outro ia ativar o Malak Não ia adiantar, ia morrer Eu pesquisei no YouTube Não tá indo Mas o YouTube sempre vai Não, mentira Move faster Malak's here Ai, não, não Não, não Não, não É difícil Eu vou morrer quantas vezes aqui? Um bilhão Não, não Morri, né? Eu morri Meu Deus Eu vou ficar só meia hora só nisso aqui Meu Deus Não, não Ai que susto, meu deus! Ciela, fala onde tá a troca? Não. Fala o filho! Eu não precisava fazer esse barulho bizarro, né? Tá respirando meu pescoço? O maluco! Eu tenho história do maluco ser lento. Eu tenho história do maluco ser lento. Não, ele atravessa a porta! Idiota! Não me falem de novo! Não me falem de novo. Diga o maluco ser lento. Eu vou fazer o maluco ser lento. Máluco é aqui. Tomem de novo. Tomem de novo. Tomem de novo... Mas eu me falo. Vá! Não fui acostado! Ele não fica acostado! Ah, fui justo! Ah, eu cheguei! Espera aí! Tá bom, não entendi um negócio. Não Adeus Malak Tô nem preocupado com o Malak Tô preocupado com a garotinha Não Cheguei Não Falou aqui Que do drible Malak Que isso é daqui Sobrando bafo quente no meu pescoço Meu Deus Eu acho Eu acho que derrubou Já morri antes Não 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 se preocupe Agatha só gosta de brincar um pouco É, gosta de brincar De matar Os outros Não 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 Eita, ela tá com... Consegui, consegui, aleluia, aleluia, aleluia E viúdos perdidos Aquilo ali mesmo, ele se unze De viúdos perdidos Vou perder 16 De batista, de fé batista Aí, aí, aí Meu Deus Eu ganhei mais uma vida Meu Deus Ahead of the class Ela era quase a mesma Idade Memórias me traíram Aqui Eu tenho que Continuar Eu só preciso Sobreviver Um pouco mais Um pouco mais Ela tinha falado que tinha mais 8, lembra? Agora falta, né? Dois mais sete Dois mais sete Mais Me... Peraí Três, quatro, cinco, seis São dez Principalmente pra mim O que que é isso? Nossa, é bizarro Mas eu vou deixando o vídeo por aqui Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal se não for inscrito E só E só...